Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar. Olha eu aqui, trabalhando. E está ela ali fazendo o que? Jogando. Olha lá. Eu já trabalhei hoje, eu me distraí agora. Que loucura. Vou escolher esse jogo aqui do balão. Publi da Publi. Eu joguei esse do balão outro dia. É muito legal, né? É muito legal esse do balão. Muito legal. O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? O que foi? O que você está fazendo? Estou jogando. Está jogando o quê? Bateu o bet, né? Olha o do balão, você já vê esse? Eu adoro esse do balão. Eu só não gosto mais do que o do Friatinho. Do avião? Do avião, é. Eu gosto desse, gente, do balão. Já mostrei para vocês. Que loucura. Vamos lá. Vou começar com 25. A Publi da Publi. E ela é corajosa. Ela é corajosa. Porque ela deixa o balão subir, subir, subir. Eu já fico agoniado. Começa a subir o balão, dá um e pouco. Antes do dois eu já saio logo. Ela não. Ela fica em dois, três, quatro. Ela vai indo. Olha lá. Olha lá. Bora. Bora, bora, bora. Vou mostrar para vocês. Calma aí. Deixa eu virar a câmera. Fala. O que você está fazendo aí? Olha lá. Filma. Ai, vou retirar. Cacete. Quatro? Quatro? Tem noção? Quanto que você botou? Então, R$25 virou R$96. Meu Deus. É que eu sou corajosa, tá, gente? Eu sou corajosa. Mas assim, vai da sua intuição. Você saiu com quanto? Dá para ir devagarzinho. Três e pouco. Três e pouco. Não, então... É. Foi R$90 e pouco, é verdade. Vou entrar na próxima. Vai. Meu Deus do céu, gente. Pelo menos é na BateuBet, né? Não, tem que ser na BateuBet, gente. Porque é uma empresa brasileira, uma plataforma confiável, que você joga com muita segurança. Continua. Escritório em Recife, em São Paulo. Exatamente. Então, você pode jogar com muita mais confiança. A gente não vai jogar nessas plataformas doidas, malucas por aí, não, tá? Porque se colocar seus dados nisso aí é super perigoso. Joga na BateuBet, porque realmente é de muita confiança. Os saques são muito rápidos. O depósito mínimo é de R$2 apenas. Então, você consegue começar com o valor menor. Vai na BateuBet, que é confiável. Ah, isso. Nossa, foi sete. Vou entrar nessa? Vou entrar nessa próxima. Vamos ver. Bora. Cadê? Ó, vamos lá, hein? Ó, vai começar, hein? Bora, bora, bora. Vai. Sobe balão. Vai balão. Vai balão. Vai balão. Vai balão. Sai no dois, hein? Pelo amor de Deus, hein? Vai balão. Sai no dois. Sai no dois. Sai no dois. Calma. Sai no dois. Sai no dois. Calma. Sai, garota. Vai, sai, sai. Ah, eu falei pra você sair, cara. Não, eu vou de novo. Vou de novo. Falei pra você sair, velho. Ela deixou de novo no três, não saiu no dois. Enfim, vou deixar o link aqui, ó, mais uma vez pra vocês. Faz o cadastro. Quer nome do jogo também, do balão. Vou escrever aqui, ó. Faz o cadastro na Bate o Bet. Como eu falei, a gente tem uma política de consciência. Então, assim, a Bate o Bet é pra você não passar da conta. É pra cair na conta. Então, bateu é gol. Bateu ganhou. Bateu levou. Bate o Bet. É isso? Vai lá. Vamos, bonezinho ali, ó. Fica tudo ali. Tem mais ali também. Olha lá. Ali, ó. Tá tudo ali. E já as camisas também que ficaram lindas. Ah, eu quero um biquininho. Hum, eu quero um biquininho. Preto, vermelho. Vai ficar lindo. Branco e vermelho. Branco e vermelho. É. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Ó, faz o cadastro aqui. Faz o teu depósito. Se divirta com responsabilidade. Não, ó, eles te cortam. Se você não jogar com responsabilidade. Isso aí. Eu saí dessa vida louca. Virei dono da tua boca. Me falou que quer um lance profundo. Viver longe dos perigos torturos. Eu saí dessa vida louca. Virei dono da tua boca. Me falou que quer um lance profundo. Viver longe dos perigos torturos. Beijo, bolhota. Ai, ficou agitado. Ai. Ai, mamãe. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra vocês. Ótima terça-feira. Que Deus abençoe o nosso dia. E estou indo treinar. Estou indo pro meu Mai Tai. Que tem, gente, tem duas semanas e meia que eu tô parada sem treinar, sem fazer nada. Porque eu tive dengue. E depois fiquei gripada. Enfim. Aí não deu pra fazer o que tinha que ser feito. Mas agora, bora voltar com tudo. Vou apoiar meu telefone aqui. Por quê? Não dá pra ir treinar sem fazer o meu ritual antes do treino. Que vocês já sabem, quem me acompanha, que sabe que eu uso toda vez que eu vou treinar. Esse gel redutor da ScapiBem. Ó, inclusive esse já tá acabando. É perfeito esse gel porque ele reduz medidas, reduz gordurinha, reduz celulite. Inclusive, gente, o resultado da minha perna com isso aqui, vocês não tem noção não. Melhorou muito, muito, muito. Celulite. É, inchaço, amor. Isso aqui acaba com inchaço. Eu vou explicar o porquê. Ó, já tô até passando aqui e vou explicando o porquê que ele faz isso. Jenny, mas isso é só um gel. Ele faz tudo isso. Gente, não é o gel que faz isso, tá? Ele é um auxiliador pra você conseguir esse resultado que você tanto quer. Então, ele realmente ajuda muito a gente. É um ótimo aliado pra quem quer perder gordura, pra quem quer queimar celulite, perder medida, né? E quer também retomar essa elasticidade na pele. Ele é um ótimo auxiliador, um ótimo aliado mesmo pra você que quer tudo isso. Mas lembrando que não faz milagre. Então, você também tem que treinar, tem que levantar a bunda do sofá, ir treinar, ir correr, fazer aeróbico. Você tem que se alimentar bem, tomar muita água. Porque tudo isso é um conjunto de cuidados que vai te levar ao resultado que você tanto quer. Então, não adianta você só, de repente, treinar. Ou você só se fazer uma dietinha. Ou você só usar produtos. Ou você só fazer estética. Não adianta. Você tem que fazer, ó, um compilado de coisas. Tô passando o gel aqui junto com vocês. Eu já passei na perna. Tô passando aqui na barriga. Dá pra vestir a roupa normalmente por cima. Só realmente esperar secar. Sabe? Pra vestir. E aí, por que ele é tão maravilhoso? Porque quando você passa ele, ele resfria, fica bem gelado. Depois vocês vão perceber que a pele começa a ficar vermelha. Começa a dar uma pinicada, começa a ficar quente. Ó, já tá ficando vermelha. Não sei se dá pra ver aí, depois eu mostro melhor. E aí, isso é capaz de estimular a corrente sanguínea. Exatamente por conta desse processo aqui. Estimula a corrente sanguínea. E aí, acaba promovendo uma drenagem linfática ali. Ajudando a tirar o inchaço. As gordurinhas. Mas é isso. A gente também tem que atrelar o treino. E alimentação saudável. Beber muita água. Fazer todo esse compilado de coisas. Pra você ter o resultado que realmente você quer. Não adianta só usar o gel. Isso aqui é uma dica maravilhosa. Pra você que treina. Pra você que realmente gosta desses cuidados. Gosta de se cuidar ao máximo. E é isso. Esse gel é maravilhoso. E o legal é que ele tem uma nanotecnologia. Que ele fica agindo 24 horas na sua pele. Então, é maravilhoso. Ele é dermatologicamente testado. Ele não é testado em animais. Ele é sem parabéns. Para as lactantes igual a mim. Perguntem para o seu médico. Se tudo ok você usar. Se não tem problema nenhum. Tá? É sempre bem importante você perguntar. Enfim, gente. Esse gel aqui é maravilhoso. Maravilhoso. Eu gosto de usar ele sempre. Sempre que eu vou treinar. É assim. É meu pré-treino isso aqui. Então, é essencial. Pra você também que gosta de fazer drenagem. Né? Com esteticista. Enfim. Passa isso aqui que é maravilhoso. Ou à noite. É... Pra ele ficar agindo a noite inteira. Enfim. É muito, muito bom. Vou deixar aqui o link pra vocês do site. Tá? É... Lá tem várias promoções maravilhosas desse gel. Tem uma promoção que vem em quatro potes. E sai baratinho. Então, vou deixar aqui pra vocês. Até peguei o celular pra vocês. Ó. Olha isso. Tá vendo? E é exatamente por isso... Que vira uma drenagem. Ó. Olha isso. Ó. É muito, muito legal esse gel. É um ótimo aliado. Ótimo aliado. Então, fica essa dica. E, óbvio, que eu vou deixar o link aqui pra vocês. Com cupom de desconto. Gente, lá tem várias promoções. Como eu falei, tem promoções de quatro potes. Que você paga muito mais barato. Então, vale muito a pena. E vai por mim. Não compra só um. Aproveita. Já compra. Faz um estoque aí. Porque você vai ficar viciado igual eu. Então, vou deixar aqui o link pra vocês. Vou deixar o cupom de desconto GENI. Que aí você consegue mais desconto em cima do desconto. Então, o que era bom fica ainda melhor. Lá também tem frete grátis. Dependendo da promoção do kit que você escolher. Então, não perca essa oportunidade. Vai se cuidar e vai treinar e se alimentar também direito. Viu? Muito engraçado. Porque eu chego assim toda vermelha na academia. Aí, meu personal ou meu professor de Maitala fica perguntando. Quem você tá toda vermelha? É igual você, né? Primeira vez que eu usei o gel. Você fala. Adelani. Quem você tá toda vermelha, gente? Falei, o que é isso, menina? Falei, gente. Isso é o que tá acontecendo. Ai, ai. Pois é, gente. Eu uso toda vez que eu vou treinar. Toda vez. É mara. E detalhe, tá? Que eu esqueci de falar. Ele ajuda também na flacidez. Ele promove uma elasticidade na pele. Então, ajuda nessa questão da flacidez também. Gente, a Cicatribem é maravilhoso. E pra quem não me acompanhou aqui durante a gravidez. O creme pra estrias que eu sempre indico. É da Cicatribem também, tá? Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Eu uso ele até hoje. Porque ele é maravilhoso. É um regenerador. Ele não mancha. Ele tem absorção maravilhosa. Ele é livre de parabéns. E, gente, o cheiro dele é, assim, perfeito. E aí, também tem o esfoliante. Então, pras gravidinhas. E pra quem tem problema com estria, clica aqui no link e correm. Que gostoso. Que gostoso. Que gostoso. É hora de brincar com a minha menina que eu amo abraçar. Ah, como eu gosto de aprender, como eu gosto de aprender, como eu gosto de esconder, como eu gosto de mochilar. Ai, me fiz. Mas a minha menina não, a minha menina não, a minha menina não... Eu te falo. Nana, neném, é hora de deitar com a minha maminha, o escuro vai me assustar. Pessoal, eu tive uma ideia, e se eu senti que fizesse uma festa do pijama? Já tomei um banhozinho gostoso, tô aqui bem cheirosa, e vou trabalhar um pouquinho. Gente, a Jade é muito escandalosa, tem uma casa aqui do lado, que tem um pessoal andando no corredor e falando, 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 falando. Ai, a Jade latindo, 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 tipo assim, como se estivesse entrando dentro da nossa casa. Cachorra doida. Ela é muito escandalosa, cara, muito engraçada. Ó, vou falar uma coisa com vocês, minha sobrancelha já tá me dando uma agonia, uma agonia. É que eu tô naquele processo de deixar ela encher, sabe, pra eu ficar com ela natural. Aí, óbvio que eu vou fazer ela de novo, mas no formato mais natural possível. E aí, essa micro aqui, ó, eu vou retirar. Tá vendo que já tá cinza? Verde, cinza, sei lá. Olha. E aí eu vou tirar. Mas tá feia. Nossa. Olha. Dá uma sensação que eu tô suja. Da agonia. Acho que eu vou, pelo menos, tirar esse aqui do meio. Tirar hoje aqui do meio. Enfim. Esse aqui eu vou ter que me acostumar. Gente, por que que sempre na véspera do reality da fazenda aparece um monte de gente, tipo, querendo se aparecer um pior que o outro, um monte de palhaço? Cara, o que que faz? A gente ri, né? Só fica rindo, porque... Meu Deus. Juro. Ai, meu Deus. Deixa eu voltar a trabalhar que eu ganho mais, viu? Agora vamos falar de coisa boa? Vou deixar aqui o link pra vocês participarem do sorteio de um milhão de reais. Tá? É o Pix do Milhão. Toda sexta-feira tem um novo ou uma nova milionária. E essa sexta-feira agora, essa semana agora, pode ser você que tá me assistindo. Mas você só ganha se você participar. Então clica aqui nesse link e concorra ao prêmio de um milhão de reais. E detalhe, com os impostos já pagos. Ou seja, você vai ganhar um milhão de reais já livre. Sem ter que pagar imposto. Tá? Então vou deixar aqui o número também da autorização do sorteio, porque é um sorteio totalmente legalizado, regulamentado, com autorização. Jamais, gente, eu divulgaria aqui algo que não é real, algo que não é verídico. Tá? É realmente verdadeiro. O sorteio é feito ao vivo, é feito uma live, é sorteado bolinha por bolinha, número por número, pra dar o bilhete. Então vou deixar aqui o link pra vocês. Ah, e hoje é bilhete em dobro. Então se você comprar 10 bilhetes, vai virar 20. Ah, e um detalhe importantíssimo. Além de você tá concorrendo ao prêmio de um milhão de reais, você pode também tirar um bilhete premiado. Porque são mil bilhetes premiados de até 20 mil reais. Então você pode ali na hora da sua compra. É automático, tá? Então se você tirou o bilhete premiado, aparece na hora pra você. Então ali no momento da sua compra, você comprou um bilhete premiado, você pode ganhar 5 mil reais, ou 10 mil reais, ou 20... Até 20 mil reais. São mil bilhetes. Ou seja, são mil chances de você ganhar até 20 mil reais. Na verdade são mil e uma chances, né? Porque aí você também pode ganhar um milhão de reais. Gente, já pensou ganhar um milhão de reais? Tem noção? Na sexta-feira agora. Sexta-feira, sexta-feira. Cara, um milhão de reais faz uma diferença enorme na vida de qualquer pessoa. Você realiza seus sonhos, você compra um apartamento, uma casa. O que você quiser fazer, um milhão de reais é seu aí na tua conta. O Pix, é um Pix de... Ah, Jenny, mas eu não consigo acreditar nessas coisas. Gente, o Pix do Melhor é uma empresa seríssima. É uma empresa, inclusive, que tá realizando o sonho de várias pessoas. Porque é uma oportunidade que a pessoa encontra ali. E se ela tiver sorte, se for pra ser, cara, se tiver escrito na história dessa pessoa, se Deus falou, ó, é você... É você. Não tem pra onde correr. Se você comprou um bilhete, ou você comprou 10, ou você comprou 100, vai ser você, entendeu? Se tiver que ser, vai ser. O que é pra ser nosso tem muita força, entendeu? Eu sempre falei isso, assim, desde criança. O que é pra ser, vai ser. Então, acredite, cara. Não desconfia, não. Porque realmente é uma empresa muito séria. É algo que tá sendo divisor de água na vida de muitas pessoas. Porque um milhão de reais é uma mudança muito drástica, sabe? É uma mudança muito boa, positiva, óbvio. Então, a pessoa consegue realizar o sonho dela. Consegue ajudar a família. Consegue mudar a história da família. Então, é algo muito sério, tá? É uma empresa muito séria, tá, gente? Não é qualquer coisinha, não, tá? Juro pra vocês. Ó, o site é assim. Então, você vai entrar, vai clicar aqui, quer adquirir. Faltam três dias para o sorteio, gente. Três dias. Três dias pra você saber se você vai ser um novo milionário ou não. Ó, aqui é os bilhetes em dobro. Lembrando que você tem que colocar o cupom. O cupom é DOBROU. Então, se você comprar dez bilhetes, ele pode virar vinte. E aí, suas chances dobra também, né? Porque se você comprar dez, você tem como tirar dez bilhetes. Já pensou? Você comprou dez bilhetes e aí virou vinte, um é premiado? Ou esse um dos dez que você ganhou a mais é o lá que vai ganhar um milhão de reais? Caramba, tipo, isso é muito forte, juro. Ó, ainda não saiu o bilhete de vinte, nem o bilhete de quinze. Tem vários de dez, vários de cinco. Ó, vamos ver aqui os que estão indisponíveis, porque já saíram alguns, tá, gente? Ó, ó. Disponíveis oitocentos e quinze bilhetes. Sorteados cento e oitenta e cinco. Ó, vou clicar aqui nos sorteados pra vocês verem as pessoas que já tiraram a sorte grande. Ó, a Fernanda, cinco mil. Fabiana, cinco mil. Rodrigo, ó, quinhentos, duzentos e cinquenta. Enfim, já saíram vários bilhetes premiados. E os bilhetes premiados maiores, que é o de dez mil, quinze mil, é, ó, disponível aqui. Ainda estão disponíveis. Então, assim, ó, se você tirar esse número, você ganha vinte mil. Se você tirar esse, você ganha quinze. Então, gente, cara, vai que você tá com sorte. Entendeu? Aí você vai ficar nessa vai que, vai que. É melhor você participar. Então, se você pode, participa, tá? São cotas de apenas três e noventa e nove. E aí, se você comprar a partir, ó, a partir de cinco bilhetes, é um e noventa e nove. Então, é um e noventa e nove que pode virar um milhão de reais. Ô, Jenny, mas eu tenho um dinheiro só, eu só tenho três e noventa e nove pra comprar só um bilhete. Compre esse um bilhete. Porque vai que é você. Vai que é você. Você não sabe. Entendeu? E aí, esses três e noventa e nove de um bilhete que você comprar, na verdade, vai virar dois. Porque hoje é dobrou. Então, se você colocar o cupom DOBROU, esse um bilhete que você comprar vai virar dois. E aí, vai que nesse dois, nesse dobrou o seu, esse outro número, esse bilhete a mais aí, de bônus, não é o bilhete que vai ganhar um milhão de reais. Cara, são muitas possibilidades. Então, assim, se eu fosse você, eu participava, não perdia tempo. Então, se você pode, se tá sobrando aí pra você, participe. Porque vale muito a pena. E, gente, é verdadeiro, tá? Coloco minha cara tapa aqui, porque realmente é uma empresa totalmente muito correta. Totalmente correta. E acompanha a live também na sexta-feira, que é importante acompanhar pra vocês verem com os próprios olhos.